Neste momento o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, está também fazendo a recepção aqui do comandante da 8ª Região Militar do Exército Brasileiro, Anísio Davi, que é um comandante de divisas na realidade, e ele está fazendo a sua primeira visita institucional oficial a Caxias, que está na região, na parte central ali, entre o prefeito de Caxias e o sargento Moisés, que é o representante do Legislativo Municipal. Nesta solenidade também está se fazendo alusão aos 183 anos de adesão, melhor, 183 anos de Caxias, da elevação de Caxias à categoria de cidade. Hoje se comemora, dia 5 de julho, se comemora o aniversário de Caxias. As seguintes autoridades, o Sr. General de Divisão, Inísio Rodrigo Oliveira Júnior, comandante da 8ª Região Militar, acompanhado de sua comitiva, Coronel Cruz, chefe do escalone pessoal da 8ª Região Militar, Tenente Coronel Neves Franco, subcomandante do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, OEM apoiadora deste tiro de guerra, Major Machado, oficial adjunto da Sessão de Serviço Militar Regional da 8ª Região Militar, Primeiro Tenente Soares, oficial mobilizador, subtenente Nascimento, adjunto de comando da 8ª Região Militar. Encontra-se ainda presente no acordo de formatura, as seguintes autoridades civis e militares, Subtenente Alessandro Freire da Silva, chefe de instrução do tiro de guerra 08006, Subtenente Erisval Santos de Aguiar, instrutor do tiro de guerra 08006, Sr. Fábio José Gentil Pereira Rosa, prefeito municipal de Caxias e diretor de ensino do tiro de guerra 08006 Caxias.